Nesses exemplos, foi possível extrair a raiz, pois o sinal está do lado de fora do radical. Foi o que eu falei. Se esse sinal está do lado de fora do radical, ele permanece no resultado. Agora, se esse sinal está dentro do radicando e o índice for par, por exemplo, aqui é a raiz quadrada, aqui eu sei que é 2, o índice é par. Então, esse número de índices não pode vir negativo. Mas, nesse caso, o sinal está fora do radical, então pode, ele permanece. Seja qual for a raiz quadrada aqui, o sinal de negativo vai permanecer. Agora, observemos também estes exemplos. Temos aqui a raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. Dentro do radicando, eu tenho uma base negativa elevada ao expoente par. Como é que eu posso resolver isso? Olha aqui. Quanto é que é menos 5 elevado ao quadrado? Base negativa, expoente par. Vai ficar a raiz quadrada de 25, certo? De 25 positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. E a raiz quadrada de 25 é 5. A mesma coisa aqui. Raiz quarta de menos 2 elevado a 4, que expoente é par. Olha aqui. Quanto é que é menos 2 elevado a 4? Expoente par, o sequestrado vai ser positivo. 2 elevado a 4 é 16. 2 vezes 2, 4 vezes. E a raiz quadrada de 16, gente? Opa, raiz quadrada não. Raiz quarta. Está aqui o 4. Raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Beleza? Nesses exemplos foi possível extrair a raiz. Pois apesar de o sinal estar do lado de dentro do radical, ou seja, estar no radicando, ele será retirado quando determinamos a potência requerida, certo? Por que nesse caso é permitido? Porque ele veio entre parênteses, ele faz parte da base. Quando eu resolvo essa potência aqui, esse sinal vai para o espaço, certo? Temos aqui o mesmo exemplo. Raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. É igual a raiz de 25, porque isso aqui dá 25, que é igual a 5. E a raiz quarta de menos 2 elevado a 4 é a raiz quarta de 16, como eu falei, que é igual a 2. Note que depois de calculada a potência, o radicando ficou positivo. Se o índice for ímpar, agora está aqui, se o índice for ímpar, esse númerozinho aqui for ímpar, 3, por exemplo, raiz cúbica de menos 27, o número existe em números inteiros. Pois, menos 3 elevado ao cubo, o índice é igual a menos 27, certo? Então, nesse caso é permitido, gente. Está aqui, raiz cúbica de menos 27. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar, ó. Menos 3 elevado ao cubo, que é igual a menos 27. Por quê? Porque vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Faz o jogo de sinal aqui, ó. Menos por menos por menos é menos. Menos por menos, mais, né? Mais por menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 aqui é o radical. Beleza? Então, quando esse expoente é ímpar, permite o radicando ser negativo. Quando for par, ele só pode ser positivo. Lembrete. Tem aqui o lembrete. Temos o índice 2 par, temos o radical e temos o radicando 9, que é um quadrado perfeito, cuja raiz é 3. É possível calcular a raiz de números inteiros negativos apenas, apenas, está aqui a condição, quando o índice for ímpar. Quando esse númerozinho aqui, ó, que fica acima do radical, for ímpar. Se não for ímpar, não permite. Por exemplo, a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de menos 8. Existe. Por quê? Porque é menos 2. Se eu multiplicar menos 2 3 vezes por ele mesmo, vai dar menos 8. A raiz quinta, observa, índice 5 é ímpar. Radicando negativo. Nesse caso, existe. Por quê? Porque menos 2 multiplicado por menos 2, 5 vezes, está aqui, ó, é igual a menos 32. Certo? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Vai ficar para casa aí a atividade da página 43. Vocês façam. E me mandem os cálculos no PV, certo? Então, é isso, pessoal. Boa aula e até a próxima.